Oi gente, bom dia, Maicon Pacheco mais uma vez aqui com vocês. Acabei de sair de um plantão ali em Niterói, estou aqui em São Gonçalo, e durante essa noite eu redigi uma carta, nada mais nada menos, para o nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Eis o conteúdo da carta. Vossa Excelência, meu presidente Jair Bolsonaro. Me chamo Maicon Pacheco de Oliveira, tenho 31 anos, morador de Maricá, Rio de Janeiro, atualmente sou técnico de enfermagem intensivista em pediatria, trabalho em dois hospitais com uma carga horária de 12 horas com 60 de descanso. Sou exposto a riscos biológicos como fungos, vírus, bactérias, fluidos corporais, a riscos ergonômicos também. Às vezes nos meus plantões não consigo parar nem para beber água. Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy, depois fui trabalhar em uma oficina mecânica, depois fui cobrador de ônibus, despachante, garçom, ajudante de pedreiro, montador de imóveis, faço pizzas para revenda e há seis anos sou profissional de enfermagem. Votei no senhor, apertei o 17 com vontade e confirmei. Com gosto, pois espero um renovo. Fiquei orgulhoso em ver no presidente que colocava a mão no peito e chorava ao escutar o hino ser executado. Não me arrependi ainda de ter votado no senhor. Porém, estou muitíssimo preocupado com o futuro de todos nós trabalhadores do Brasil. Nós, por exemplo, profissionais de enfermagem, nos aposentamos hoje com 25 anos de contribuição e, independente da idade, há aposentadoria especial. Porém, meu presidente, de acordo com o texto enviado por vossa excelência ao Congresso no dia 20 de fevereiro de 2019, terei de contribuir 40 anos para me aposentar e ter 65 anos para gozar de 100% da minha aposentadoria. E, sinceramente, meu presidente, eu não vou aguentar. Isso é fato. O senhor se aposentou com 33 anos e hoje tem 63. Há 30 anos recebe uma boa aposentadoria. Então, como pode dar continuidade a esse projeto maligno de aposentadoria aos 62 anos para mulheres e 65 anos para homens? É para responder, meu presidente. Quantas viúvas e filhas solteiras de militares recebem expressivas pensões? E a reforma que o senhor entregou no Congresso Nacional dá às viúvas apenas 60% do salário do falecido, mais 10% por dependente e pensões que, em essa maioria, não trapaçam o salário mínimo. Como pode o senhor fazer isso? Meu presidente, sou um dos milhões de brasileiros que te deram a honra de governar o Brasil. Então, como seu eleitor e brasileiro nato, exijo ser ouvido. Pare com esse projeto satânico que visa sugar até a última gota de sangue do trabalhador sem dar a chance de ele gozar em vida a sua aposentadoria. Sei que existe um rombo enorme na Previdência e duvido muito que a culpa desse rombo seja nossa, dos trabalhadores. Parece que estamos vivendo muito e existem deputados que acham que poderíamos trabalhar até 80 anos. Ouça o povo, realize um plebiscito, acabe com a mamata dos políticos, com esse monte de auxílios que, inclusive, o senhor gozou por quase 30 anos de sua vida parlamentar, como auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio saúde extensiva a todos os familiares, viagens pagas com dinheiro público. Dê uma limpeza também no judiciário. Tenha peito, Bolsonaro, e mexa no auxílio moradia dos juízes que recebem benefício, mesmo tendo residência fixa em suas comarcas. Meu presidente, vai à guerra com um bom soldado que eu sei que tu és e cobre os impostos sonegados pelas grandes empresas, dívidas de banco. Depois que o senhor fizer tudo isso com a ajuda, é claro, do Congresso Nacional e do Senado, que, assim como o senhor, foram eleitos para representar os interesses do povo, depois que todos os que receberem benefícios impensáveis para os pobres trabalhadores mortais como eu, sangrarem sua carne. Aí sim, meu presidente, o senhor poderá pensar em uma reforma da Previdência. A reforma tem que começar de cima para baixo, e não ao contrário. Eu não vou aceitar essa reforma, meu presidente. Gente, esse é o meu desabafo de um trabalhador, a vossa excelência. Desejo muita paz e saúde na sua vida, e que Deus abençoe a sua família. Espero que essa carta chegue até a vossa excelência, ou esse vídeo, e aguardo a sua resposta. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um bom dia a todos os meus amigos do Facebook, e vamos nos preparar para uma mobilização. Eles querem tirar tudo que é nosso, meu povo. E nós não podemos deixar, tá bom? Um bom dia, fiquem na paz.